Sofia, João, Aldinho! Olha a surpresa! Olha a surpresa! Olha a surpresa! Gente, o que é isso? É um super jacaré! Uau! Uau! Que maneiro, João! Você sabia que tinha isso aqui em casa? Sim! Sabia? Você sabia? Uau! Vem, João, vem ver tudo que tem! Uau! Gente, que divertido! Eu nem imaginava que tinha isso aqui na nossa casa! João, você... Uau! Como você consegue! Isso é bem difícil, hein? Opa! Que pulão! Ô, João! O que mais você consegue fazer nesse pula-pula? Deixa eu ver! Um, dois, três... E dá um... Uau! Menino! O que mais você consegue fazer nesse pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula? Olha o Aldinho! O da sua origem! Uau! Uau! Olha quem tá chegando aqui! Um convidado especial que adora bolinha! Ó! Lá vai ele! Eu acho que ele vai adorar brincar aqui! Ei, Aldinho! Ei! Pô, João! Ele... Gente, olha isso! Ele não tá nem acreditando! Ele não tá nem acreditando que ele tá na piscina de bolinhas! Pula, Aldinho! Êêêê! Pula de novo! Pula, Aldinho! Um, dois, três... E... Mergura na bolinha! Êêê! Bolinha! Êêêê! Êêêê! Azul! Êêêê! Olha quem chegou, pessoal! Ó! Agora vamos... Uau! Sofia! Olha quem chegou aqui! Que isso, gente! Vocês fazem muitas... Muitas estripulias! Olha, Sofia, quem veio brincar com a gente! Que é isso, menina? Um, dois, três... E... Ó, Aldinho! Corre aqui pra você ver! Que sabe o que que tem? Um escorrega! Aldinho, vamos lá descobrir como que desce no escorregador! Sofia, ensina ele! Ó, produção! Produção! Segura o Aldinho lá embaixo! É um, é dois, é três... Nossa, Sofia, vê se... Vem, Aldinho! Calma, Sofia! Ele quer imitar! Vem, deixa eu ver, Aldinho! Olha, ele quer subir por ali... Que é o lugar mais difícil, mas ele tá tentando, ó... Vem, Aldinho! Vem, Aldinho! Bem, filho! Vai, uou! Opa, gente! Cuidado, João! Você nem viu seu irmão! Vai! Um, dois... Uou! Vai! Um, dois, três... Uou! Cuidado! Uma carinha lá embaixo, hein? Isso, Aldinho! Olha lá, o Aldinho tá ajudando! Vamos guardando, Aldinho! E... Olha lá mais bolinha! Sofia! Você vai vir ajudar ele, hein? Vai, Aldinho! Joga a bolinha nela, já, Aldinho! Joga lá nela, Aldinho! Joga nela! Isso! Isso aí! Oi! Opa! Uou! E aí, a gente passa e a gente vem pro mundo do Sonic! Ah, é esse mundo! Esse é o mundo de quem? Do Sonic! Das bolinhas! Gente, aqui é o mundo das bolinhas, ó! Calma, que a Sofia vai passar pro mundo das bolinhas! E esse aqui é o mundo de quem? Do Sonic! Vai, João! É o Sonic muito rápido, João! João! Olha só! Sofia e João! Ah! Ah! Oh, Sofia! Eu tenho uma missão pra você! Eu quero saber em quanto tempo vocês conseguem ir na piscina, dar um pulo aqui e escorregar lá! Ó, o Aldinho já tá! E eu dois! Vai lá, João! Ó! Você vem de lá e a Sofia vem de cá e eu vou contar quem consegue mais rápido! Claro! Vai, pode ir de lá que eu vou contar! Vem de lá! Vai, um, dois, três! Não, vem de lá de baixo! Lá de baixo! Vem de baixo! É! E? É! É um, é dois, é três e... Valendo pro João! Um, dois, três, quatro! Cinco! Agora sai daí e vai pra lá! Seis! Sete! Oito! Nove! Nove segundos! Sofia, sua vez! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Vem, volta, Sofia! Volta! Sete! Oito! Nove também! Empatou! Empataram! Foram muito bem! Né, Aldinho? Quer escorregar de novo, Aldinho? Dá mãozinha! Ó, gente! Ele quer, ó! Vai! Um, dois, três e... Produção! Um, dois, três e... Vai, Aldinho! De um, vamos mostrar que você não volta! Uau! Gente, ó! Mas eu sei que vocês não vão brincar sozinhos nesse brinquedão! Eu sei disso! Vamos lá esperar nossos amigos chegarem? Vamos! 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 Tchau, 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 tchau!